Você é ansioso? Vive preocupado, tenso, aflito e angustiado? Sente-se inseguro? Esquece de viver o presente e está sempre pré-ocupado com o futuro? Tenta viver um momento que ainda não existe? Isto é impossível. Por isso, a ansiedade é um distúrbio da mente. Procure ajuda. Agora é com você. Transforme o conhecimento em comportamento. Apoio Clínica Radiológica de Santos.